E aí, Cambuí do YouTube? Tranquilo? Começar a montagem da Shadow Escapamento, as pecinhas aí, ó Vamos lá começar, né, cara? Pensa uma preguiça Não mostrei a pintura da roda porque eu passei uns 2, 3 dias pra pintar essas rodas, bicho Beleza Como eu disse a vocês, não sou nenhum profissional Tem muita coisa, quem, na imagem assim, não dá pra perceber não, mas É, muita falha, mas é uma falha que dá pra engolir Depois de prontinha o pessoal vai dizer, nossa, bicho, tá bonita Beleza? Vai acompanhando aí que eu vou montar agora A frente dela Eu já montei um só pra ver como é que fica, ficou bom, hein? Ficou bom Vou montar o outro lado aqui, vai acompanhando aí Ok? Cadê o parfaruzos? Aham, aham Estava tudo junto, cara Caramba Estava tudo junto Quem passou Na hora de eu montar, cadê o parfaruzo? Ai, satanás, escondido O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Então não ficou ferro com ferro com ferro Continua Continua É Continua Como se fosse o original E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Mais uma porta, três porcas. Vamos lá. Ah, meu Deus, cadê a outra foca? Complicadíssimo. É lento o processo. Vamos lá. 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 Então, vamos lá. Não posso botar a música, né, velho, porque... Não tem condições. A música vai... Copyright vai bloquear meu áudio. Rapaz, esse pneu ficou muito bonito, velho. O outro era fininho, velho. Fininho, velho. Esse é pneu de bicicleta. O pneuzinho de bicicleta. Isso aí. Isso aí, moleque! Eu só vou colocar no lugar, não vou apertar, porque precisa... Dar a regulagem junto com o... Precisa da regulagem junto com os manipuladores. É, é, ficou imoral, hein. Puts, velho. O tanquezão vem aqui assim, pa, pei, pum. Fazer um esquema aqui só pra vocês terem uma ideia de como é que vai ficar, tá? Só, só... Tá? Águinha na boca. Água na boca. Tá? Cadê o tanque, velho? Minha, onde é que eu botei o tanque? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Minha, mamma. Minha, mamma. Minha, minha, mamma. Só pra você ter Ter ideia de como é que vai ficar Vai ficar chique ou não vai? Só um pouquinho, tá? Relaxa Relaxa que Vamos finalizar Aos pouquinhos Só pra dar água na boca Tá legal Avisar pra vocês também que é o seguinte Por dentro da garagem Comigo É Uma hora vai ter fim, né? Porque, porra É muito gasto, né? Você gasta muito Mas assim Depois dessa daqui vai ter Vai ter a Bobobi do Pepinho Não sei quem Se o pessoal que é das antigas aí Vai lembrar É uma CBR Seiscentas Que era do Pepinho Ele destruiu E eu vou montar pra Tentar, né? Ver se eu consigo montar ela pra Track day Pros tracks Fazer só track Aí bora ver, né? Negócio vai dar certo Beleza? Vai acompanhando aí Vai acompanhando aí Vai acompanhando aqui Deixa eu Vou botar a máquina agora Em outro Angulo Aqui eu isolei um monte de coisa aqui Pra não ter que Na hora de pintar Eles vão pintar As bagaça Toda aqui Deixa eu pegar a tesourinha Que tá aqui dentro Tá mais fácil, né? Como é que corta a fio agora? O plástico é fininho Já peguei esse plástico Porque eu sabia que era fininho Ficava mais fácil pra cortar Fazer os cortes Né? Tá mais fácil, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer esses vídeos por parte, entendeu galera? Porque leva muito tempo para mostrar a montagem e tudo. Eu não vou correr. Então, eu vou mostrar um pedacinho. Aí depois eu mostro um pedacinho mais pronto possível, entendeu? Porque demora muito. A câmera desliga porque acaba a bateria. Eu não vou mostrar um vídeo de duas ou três horas a mais, entendeu? Porque também fica muito cansativo para a pessoa ficar vendo. Assim eu não posso estar falando o tempo todo. Porque eu estou prestando atenção aqui também. Me concentrando na montagem, né? Ainda mais que eu não sou nenhum profissional. Então, eu tenho que ir lembrando como foi que eu fiz. Eu fui desmontando e fazendo, entendeu? Então, tem que ir prestando muita atenção. O que é que eu isolei? O que é que eu tapei? Para tirar, né? Vamos, por favor. Perfeito. E pensei que ia ficar tão, tão bom. Tão bom. Pelo amor de Deus, ficou legal. Muito legal. É perfeito. É perfeito. Doidei o cabeçalho. Eu queria entender porque eles fazem tanto... eu sei que... Entender, entendo. Mas assim, porra... É cansativo você ver... Os caras fazerem... Várias medidas de parafuso. Podendo fazer uma só. Mas ali é porque... Eu sei quem entende de mecânica vai falar aí. Entendeu? Aí que é por... Baixo. Entendeu? Por baixo. Não é por cima mesmo? Por cima. Maluco. Nossa, pegou o som todinho porque o meu telefone está em cima. Meu telefone está em cima do... O... A câmera está em cima do celular. Foi mal aí galera. Vocês devem ter ficado surdo agora. Com a tampinha de cruxa caindo no chão. Esse parafuso está remoído. Eu voltei uma dor de cabeça com ele fudendo agora. Fudido. Fudido. Porra. Porra. Já vou trocar, né? Já vou enfiar o outro Já vou trocar o outro Cadê ele? Peguei nele agora há pouco Tá difícil Veio a minha bagunça Agora é Isso é assim que ficava Entendeu? Se vocês não entenderam Pode dar ser pra trocar aqui Trocar um Depois trocar o outro E aí E aí E aí E aí E aí Um cacetinha O agulho A parada aqui É de Alumínio Entendeu? É foda, hein? Tá difícil Regular lá embaixo Eu não vou nem Deixa eu mudar para esse lado Esse fica mais fácil Isso é um jeitinho Só jeitinho E aí 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 Eu tenho que botar uma graxinha aqui dentro Com certeza Beleza E aí E aí E aí E aí E aí Essa é a parte mais chata de montar, bicho, é o acelerador. Pelo amor de Deus, bicho. É muito chato, né? Calma. Tá entendendo? Vamos. E para os que entrou aqui dentro não quer entrar mais não, é fio? Doideu o cabeção com você. Vamos. 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 Ele tem um buraco Nossa, eu tava filmando errado Ainda é que é complicado A câmera Ele tem um buraco aqui Que encaixa, entendeu? Olha como é que tava o velho 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 Olha como é que tá o velho Olha como é que tá o velho Olha como é que tá o velho E aí E aí E aí Olha como é que tá o velho Olha como é que tá o velho É difícil, hein? Nossa, derruba não, fio Derruba não, fio Não pode derrubar Quase que ela cai Bom Vou fazer o seguinte Vou dar uma paradinha no vídeo Senão vai ficar uma briga muito grande De vocês aqui Quando eu voltar Vai tá pronto Beleza? Valeu Bom galera Voltei Eu montei tudo Certo? Mas só que tem um problema aqui Eu não tô dando conta de resolver Porque o acelerador tá duro Ele não tá voltando Tá vendo? Não é os cabos Não é aqui Que tá com folga Não é o encaixe Porque ele tá encaixado Não tá mordendo o encaixe Não sei Então eu Assim Eu não vou ficar quebrando Cabeça Então eu vou levar Pra o up E ele se vira lá Então Pra mim montar a frente agora Botar a roda Eu vou ter que botar A roda traseira Entendeu? Então bora botar a roda traseira lá Então me acompanha aí Deixa eu botar Um lugar aqui Vocês fiquem prestando Atenciones Deixa eu arrumar um lugarzinho legal O problema é a câmera Que eu não posso botar tripé aqui Porque se eu botar o tripé aqui Ferrou, né? Vou ficar sem espaço Então Acompanhando aqui assim Vou botar aqui Acompanhando aí Beleza? É o pudente da garagem Vou ter que montar primeiro aqui Então Deixa eu Montar a coroa Esse kit de borracha Veio rapidório Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês Vocês vão ver Por que eu tive que parar E Trazer Olha a diferença Só pra babagaceira Tá vendo aqui? Olha a diferença Novinha Pra que já tava gasta Essa era a diferença É que eu não lembro como é que é Calma Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Cresceu aí dentro Foi Só encaixa de um jeito Então Olha a diferença Sem folga Caraca Bicho Diferença grande Meu filho A diferença é grande Eu ia me ferrar com essa borracha velha Se eu dissesse Não Deixar essa borracha velha E quando você passa a marca A corrente vai dar aquele tranco Você sente aquela perda Porrada na corrente Ok Cadê a coroa? Que legal Que legal Que novinho Hein Nossa Que diferença Bicho Que diferença Essa E aí Aperta cruzando, né? Tem que levar lá no outro de todo jeito porque foi o seguinte Eu mandei ele colocar os pneus e disse ele não balancei agora Porque eu vou pintar as rolas Aí pra não botar os pezinhos do balão, pra não pintar por cima, né? Bora, filho! Isso aí! Agora aqui é outro esquema, velho Cadê ele? Caraca, velho Muito doido, velho É pego o filme Tá, 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 tá Tá, tá, tá Levantar na calma Tá, tá, tá Boa, tá duro por quê? Caraca do peso, né? Agora tem que colocar o... Caceta, cadê ele? Caceta, cadê ele? Uma coisa errada Porque não encaixou Difícil, hein, velho Difícil, hein, velho Tem que tirar a roda de novo Ela tem que entrar com essa peça aqui, ó Pra ela entrar lá dentro, velho Aqui não tem como entrar Ô, pendeiro Como era bom que você entrasse, né? Não tem como entrar, velho Mas tem que ser um sofrimento nem tão bom Tem que ser um sofrimento nem tão bom Tá, né? Tá, né? Tá, né? Tá, né? Aqui Joiado, velho Sim, uma coisa Eu inverti o lado da porca A porca tava desse lado Inverti pra lá Mas ali não tem problema Não tem, não Não tem problema, ok? Contanto que você não inverta os espaçadores A... O lado do eixo não importa Isso foi o que me disseram, né? Então, os mecânicos que me disseram Os mecânicos daqui disseram Fala pra mim Porque na minha cabeça Eu prefiro a porca do lado de lá Por causa do torque Aqui eu dou mais torque Entendeu? Então pronto Vai assistindo aí Vamos lá Bom, montei, né? Eu não vou apertar muito E montar nada Porque Como eu disse a vocês Ela vai para o up Vou apertar um tempozinho de nada Só vou dar um apertinho de nada Vou botar essas coisas aqui no lugar Mais ou menos no lugar, né? Porque o up vai tirar Ah, mas ali você vai levar para o up Porque Porque lá Ele vai Fazer um negócio lá Que eu preciso que ele faça Que é colocar Que é colocar A corrente E o peão Corrente e o peão Peão Está aqui Corrente e o peão Passa Vamos lá. Vamos lá. Pronto. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Vou colocar a roda dianteira provisoriamente também. Porque eu vou deixar esse espaço para ele mexer. E não sei, eu estou pensando aqui. Eu vou dormir hoje com calma, tranquilidade. E vou ver como é que eu vou fazer. Porque de repente eu monto ela toda. Sabe? De repente eu monto ela toda e vou montando, montando e levo para lá. Mas a minha ideia agora era montar provisoriamente. Mas eu não sei, vou ver o que é que eu faço. E o por dentro da garagem de hoje vai ser só isso aqui. Porque já são... Deixa eu ver aqui horas. Oito horas. Vou tomar banho. Descansar um pouquinho porque amanhã tem trabalho. Então eu estou aqui desde as cinco horas. Cinco e pouquinho. E aí eu vejo o que eu vou fazer. Para também não zerar e ficar um vídeo só. Isso fica muito grande. Beleza galera? Valeu. Espero que vocês estejam curtindo aí comigo. Desculpa o jeito que eu estou fazendo os vídeos. Mas é como eu posso, pô. Entendeu? Eu tenho que me concentrar. Como eu falei para vocês. Não sou nenhum profissional. Então eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo. Olha a placa como é que vai ficar. Então eu tenho que prestar atenção em como é que vai ficar tudinho. Tem que ir montando devagarzinho. Botar os escapos de volta. Beleza? Então é isso aí. Valeu. E até o próximo Por Dentro da Garage.